E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, entramos aqui no quarto dia, quarto dia do servidor, né? Entramos agora às 10h05 da noite, o servidor reseta toda vez 10h da noite, beleza? E esse vídeo pessoal é um vídeo meio simples, mas só que é um pouco mais detalhado, beleza? Por quê? Tem muita pessoa que tá me assistindo, tá cortando a cabeça. Tem muita gente que tá assistindo que já sabe dos macetes. Mas tem pessoas que tá me assistindo que ainda não sabe que é novo ou entrou num servidor e fez tudo errado e agora tá procurando um novo servidor pra fazer, beleza? Pessoal, primeira coisa, já tem 3 vídeos aqui no canal e ó, tem um novo código, hein? Lançou um novo código, assista até o final que eu vou mostrar. Quase já voltei aqui, foi mal. Completou agora. Eu vou ensinar pra vocês um pouco como subir poder, ok? Primeira coisa, eu vou pegar essa aqui, a recompensa, beleza? Agora quando pegar na fase 820 eu pego de novo. Vamos aqui, ó, receber. Rapidão. Vamos ver qual personagem vai vir. Veio a Cleópatra. Tá bom, não tá tão ruim, mas também não tá tão bom. Beleza? Pessoal, eu vou aqui em personagens. Lembrando, pessoal, isso aqui é bom, você está sempre coletando e você pode assistir vídeo 3 vezes. Coleta. Vou ver aqui primeiro na casa. A casa é muito importante, pessoal, porque olha os alimentos. Vou aqui, ó. Peguei 310 mil biscoito e 40 de crédito. Agora o médio. 620 mil e 110 de crédito. E agora o mais forte. Eu vou gastar esses créditos só pra no vídeo vocês verem. Mas não precisa gastar, beleza? Ó. 180 de crédito. 1 milhão e meio de biscoito. E um cristalzinho. Ferro e... E um negócio puxado. Aqui tá assando. Vou vir aqui, ó. Calma aí. Vou ver se eu consigo fazer um bifão aqui. Bifão. Já estão os personagens. Pronto. Volta. Agora não tem mais como fazer o bife vermelho. Vamos procurar o roxo. O roxo aqui. Coloca aqui esses personagens. Pronto. Agora vamos fazer o bife verde. Aqui, ó. Pronto, galera. Agora é só esperar o tempo passar. Beleza? Volte. Pessoal, agora eu sou cativo desse maluco aqui, ó. Ele tem 21 milhões. Ah. Pessoal... Eita. A galera tudo deixou de ser cativo meu. Você tem que ter cativos no jogo. Por quê? Porque você vai ganhar recompensas do que ele ganhar. Beleza, pessoal? Ó. Esse aqui já me deu 242 mil biscoito. Esse aqui já me deu 147 mil biscoito. E eu tava testando um negócio dos personagens. Por isso que eu acabei perdendo os outros. Eu tirei eles, né? Praticamente. Vou usar minha energia. Vou cativar alguns aqui. Lembrando, sempre ataca os donos. Mas tem que ver se você é mais forte que eles. Porque os que são cativos não tem como, ok? Você faz isso aí. O vídeo já deu 3 minutos. Outra forma de subir poder, pessoal. Você vai vir aqui, ó. Ferramenta. É, ferramenta. Feira negra. Aqui, compra sempre os baús, pessoal. Compra sempre os baús por causa do evento que tá tendo. No quarto dia tem um evento. Qual é o evento, Branco? Vou mostrar. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Os três... Invoque dogs. Mil e duzentos pra você participar do ranking, beleza? Eu só invoquei mil e duzentos e três. Qual é a recompensa? O primeiro vai ganhar duzentos fragmentos do que ele quiser. Três mil tickets. Um título. E um brinquedo do qual ele quiser. Rank 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, tenta ficar entre os três. E o de baú? O de baú, quanto mais ponto você tiver. Alcance 24 mil pontos de baú pra você entrar no ranking. Eu tô com 24 mil. Certinho. Qual é a recompensa? A mesma de lá, beleza? Então, tenta ficar no top 3, pelo menos. Como eu faço, Branco? Sempre compra os baús aqui. Reseta. Compra os baús de novo, ok? Outra coisinha que dá pra subir o seu poder. Aqui, ó. O que a galera fez muito errado aqui no servidor. Pessoal, iniciou o servidor agora. Exemplo. Aí você tem de 20 a 30 saco de biscoito. Ah, eu tô com 99 pontos. Eu preciso de mais um ponto. Vou gastar pra me pegar biscoito. Não, pessoal. Se você gastar esse biscoito, que é equivalente a 4 horas de serviço, na fase 100, você vai ganhar o quê? 20 mil biscoito? 100 mil biscoito só? É muito pouco. Agora, quando você passa da fase 2 mil e usa... Eu vou usar só um pra você ver. Olha o tanto de biscoito que me dá. 6 milhões! Um só! Imagina se eu faço mais um. Mais 6 milhões, pessoal. Então, guarda isso no início do servidor. E vai usar só depois da fase 2 mil, beleza? Vai te dar um up muito brusco. Olha lá, ó. Já tô com 21 mil e 700 biscoito. Já posso upar aqui meus personagens, ó. Outra coisa. Foque em um personagem. Beleza? Ah, eu gosto do Goku. Eu gosto do Rei Arthur. Eu gosto do... Do Napoleão. Eu gosto do... Do Cesar. Da Lolita. Foca em um. Os outros você upar um pouco só. E o outro você foca bastante, beleza? Outra coisa que dá bastante poder. Quanto mais você ganhar estrelas aqui... Aqui é os pontos, beleza? Vai subindo, ó. Quando eu chegar no mil, eu vou ganhar 80 de crédito. Quando eu chegar mil e 100, eu vou ganhar isso aqui. Mil e 150, eu vou ganhar 90 tickets, beleza? Eu vou ganhar agora aquele lá, ó. Vem aqui. Tava só esperando eu entrar no vídeo aqui, ó. Pra me upar isso aqui. Isso aqui é muito importante. Isso aqui vai ajudar vocês a pegar bastante ticket. E isso vai fazer vocês girarem e ter bastante personagem, ó. Vem aqui, ó. Ó. Subiu lá. Pronto. Peguei. Ó. Beleza? E vai subindo. O próximo vai me dar 80 tickets e 2.300 créditos, ok? A arena também dá bastante poder. Isso aqui, pessoal, você tem que upar. Upa bastante. Brinquedo. Escolhe os melhores brinquedos para os melhores personagens. Aqui as caixas. Acumula bastante e depois gira. Cadê? Esses daqui já mostrei, já mostrei, já mostrei. Aqui, ó. A torre. Calma aí. Eu tenho que colocar meus personagens favoritos primeiro. Vocês estão vendo que eu tô com 12 milhões e 200. Saí da fase e agora eu vou participar do... Como é que fala aquele negócio lá? Da torre. Vou tirar isso aqui, que isso aqui não entra na torre. Pronto. Já subiu 390 mil de poder. Vou tirar o Goku. Vou colocar o Super Cão. E vou... Ah, caramba. Vou deixar como tava rapidão. Só pra vocês verem uma coisa. Ah, fiz cagada. Cadê? Piso. Vamos ver se eu passo. Passei. Vou ganhar mais 10 tickets. 2.300 USO. Muito bom. Isso aqui ajuda a subir muito o poder, galera. Muito. Porque fora os biscoitos. Fora o ferro que você ganha. Quando você completa lá em cima o chefão. Você consegue pegar 10 tickets de recrutamento. E isso dá um up muito brusco na sua conta. Principalmente se vier os personagens ser o favorito. Tô subindo aqui. Lembrando que eu vou dar o último código pra vocês. O último código que lançou. Pronto. Não vou ficar muito aqui não. Porque senão vai dar muito tempo esse vídeo. Outra coisa que dá poder que eu esqueci. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem. Vem aqui em aliança. Vem aqui em tecnologia. Upar isso daqui, galera. Isso aqui dá bastante poder. Calma aí. Eu vou colocar o... O Rei Arthur. Cadê? Rei Arthur. Rei Arthur. Pronto. Subiu um pouquinho o meu poder. Vem aqui na aliança. Aliança. Aqui. Olha lá. Se eu para até o nível 10. Olha lá. Já subiu 32 mil. Ativou aqui. Se eu para aqui. Já subiu 13 mil. Já subiu mais 13 mil. Vem pra cá. Você coloca qual você quiser. Aqui é o... O guerreiro. O tanque. O assassino. O mago. O suporte. E aqui é o arqueiro. Beleza? Se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só sobre isso. Mostrando algumas coisas pra vocês. Esqueci de mais alguma coisa que pode dar poder? Eu acho que por enquanto é só isso. Tem outras coisas também. Mas esse vídeo vai ficar muito grande. Se vocês quiserem eu posso trazer o próximo vídeo. Parte 2. Beleza, pessoal? Lembrando, pegue tudo que você tem direito. E foque na sua conta. Ok, pessoal? Deixa eu ver quantos tick-toes eu tenho aqui pra poder girar. 45, tá bom? Pessoal, próximo vídeo vai ficar muito top. Vou deixar aqui agora o código pra vocês. Que eu falei que ia deixar o código. É um novo que lançou agora. HAP10K. Esse é o novo código que lançou. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece do like. Entra no grupo do canal. Lá no WhatsApp. O grupo do jogo. Tá aí na descrição. Entra lá, pessoal. Tá também no primeiro comentário. Beleza? Tamo junto. Cala a boca, Scott. Meu cachorro tá latindo. Deixa eu ver só se eu não esqueci mais nada. Eu acho que não esqueci mais nada, né? Não. Se eu esqueci, no próximo vídeo eu trago pra vocês. Lembrando, assista todos os vídeos. Tamo junto. Um beijo no seu coração. Fui.